Primeiro baixe o aplicativo, Noroti Firewall. O link está na descrição do vídeo. Após instalar, abra o aplicativo, e clique na aba, Aplicativos. Aqui procure pelo aplicativo que você quer bloquear. Neste exemplo, usaremos o WhatsApp. Selecione a caixinha ao lado do nome do aplicativo. Quando ficar verde, o aplicativo pode usar a internet. Lembrando que a caixinha do lado esquerdo é o Wi-Fi, e da direita, a rede móvel. Clicando novamente sobre a caixinha, ela ficará vermelha. Significando que o aplicativo não poderá usar a internet. O WhatsApp não poderá acessar a internet. Agora volte na aba, Principal, e clique no botão, Iniciar. Agora vou tentar enviar uma mensagem no WhatsApp. Perceba que não vai, porque o acesso à internet está bloqueado. Mas perceba nas notificações. Clicando na aba, Acesso pendente, você pode visualizar aplicativos pedindo permissão para acessar a internet. Você pode simplesmente autorizar ou negar. Você também pode tocar sobre o nome do aplicativo, e optar por permitir somente no Wi-Fi ou rede móvel. Para liberar internet para todos os aplicativos, você pode clicar na aba, Principal, e depois no botão, Parar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti